Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo pra vocês, tá? E hoje vai ser a noite aqui do pastel, isso mesmo Comprei umas massinhas aqui, não sei nem como é que faz Comprei aqui, minha gente, uma massa de pastel É dessas pequenininhas Também comemoração em 50k, minha gente Eu não tô acreditando, acabei de olhar aqui, bateu Então esse vídeo já vai ser em comemoração em 50k Tá? Muito obrigada a todos vocês Fazem parte dessa família, minha gente Eu não tô acreditando, tô tão feliz Tão mesmo 50 mil inscritos aqui, né? No canal, então muito obrigada de coração Moi Brian Moi Bom gente, então eu tenho essas coisinhas aqui Olha o que eu vou usar, né? Pra fazer o pastel Eu comprei essa massa aqui de pastel Ela é massa real Aqui eu tenho queijo já ralado Queijo coalho mesmo Aqui é carne moída, minha gente Não pode faltar, né? Então eu fiz essa carne moída agora de tarde aqui E eu só fiz pro pastel mesmo Pra ser o recheio e ela tá bem sequinha E aqui eu tenho milho e ervilha, minha gente Porque, né? Pra dar um complemento ao nosso pastelzinho Então eu vou fazer alguns de queijo E alguns de carne moída Tá? E vocês vão acompanhar tudo Inclusive, gente Tem até um pouquinho aqui de... De presunto Olha, raladinho Então eu vou usar também esse presunto aqui Pra não se perder Então agora nós vamos montar aqui Nosso pastel, tá? Então, minha gente Aqui tá a nossa massa de pastel Olha como ela é E aqui tem um bocado Tá vendo o jeito? Ela é bem fininha E aí tem muitas aqui Tchau, tchau! 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 Tá agraçando, menino Amor tá botando o Guaraná aqui Olha, gente Nossos pastéis já estão prontos Já sequei eles Estão aqui, olha O Brian já tá comendo Cadê, mãe, teu pastel? Ah, o Brian tá comendo dele Amor tá aqui Oi, amor Vai comer pastel, hein? Tu ajudou em que, amor? Em fazer a massa Vamos? Vamos comer aqui Vamos comer com a gente, né, gente? Olha nossos pastéiszinhos Cadê, amor? Mostra o teu Abre aí E pra cá, amor Mostra aqui, ó Olha, gente Pastel de amor É porque ele tá focando direito Ó, é Bem recheadinho aqui Hum Vou tá comendo já ali Que bom é desses Eita, Brian Vem aqui Pega um e leva pra ali Olha pra ali, minha gente Do canto Que é pastel já Então Vamos embora comendo Vamos embora comendo Então, meus amores Eu vou encerrar esse vídeo por aqui Tá? Espero muito que vocês tenham gostado Com esse pastel com a gente Estava muito bom mesmo Maravilhoso E aí, se você gostou Deixa o gostei, tá? Meus amores Não esquece de se inscrever no canal Pra não perder mais nenhum vídeo E muito obrigada pelos 50k aqui Agradeço a cada uma, gente Cada um mesmo Que faz parte dessa família Amores, um grande beijo E até a próxima